Olá pessoal do Giro Tecnológico, é o professor Cláudio Haddad e hoje o nosso assunto é nutrição de plantas forrageiras. Para que a gente saiba como fazer a nutrição e adubação de plantas forrageiras, nós vamos fazer uma analogia com a construção de uma casa. Como é que se constrói uma casa? Assim, toda casa começa pelo alicerce. Se eu fizer uma analogia que cada nutriente que faz parte da adubação e nutrição de plantas forrageiras, cada nutriente seria um tijolo, nós teríamos a seguinte sequência de trabalho. Cálcio, magnésio, fósforo e enxofre são os quatro elementos básicos que fazem o alicerce. A casa não pode ser construída sem alicerce e a adubação de plantas forrageiras não pode ser constituída, não pode ser efetuada se você não tiver essa base de cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. Isso basicamente é algo assim a grosso modo como calcário, um adubo fosfatado que tenha a presença de enxofre e que ele seja disponível para as plantas em praticamente boa parte do tempo que ele estiver no solo. Muito bem, agora nós vamos construir. Então, feito o alicerce, quer dizer, a fazenda ela está indestrutível do ponto de vista pastagem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora erguer as paredes. Erguer as paredes, quer dizer, nessa nossa analogia, nós vamos fazer com que as plantas cresçam o máximo possível. E o crescimento dessas plantas forrageiras vai se dar através do elemento nitrogênio e do elemento potássio, os dois juntos. O maior responsável pelo crescimento da forrageira é o elemento nitrogênio. Quando ele está associado ao potássio e tendo uma base de cálcio, magnésio, fósforo e enxofre, nós temos um crescimento bastante sólido e sustentável. E finalmente a gente faz como um acabamento o uso de nutrientes. Veja bem, como é que nós fizemos a sequência? Fizemos uma base que chamamos aqui de substrato, que nós chamamos isso aqui basicamente do alicerce da casa, depois nós começamos a crescer a casa com nitrogênio e potássio e pitadas de micronutrientes que por analogia seria o acabamento dessa casa. O que é muito importante, se eu não tiver essa base? Se eu começar a adubar com nitrogênio, por exemplo, eu vou pegar uma pastagem e vou colocar doses crescentes de ureia. Ela vai crescer? Lógico que ela vai crescer, mas ela vai crescer sem base. Em outras palavras, o nitrogênio colocado na planta forrageira vai fazer com que essa planta tenha uma exigência aumentada de potássio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio e esse crescimento não se sustenta. Igualzinho se eu estivesse fazendo uma casa sem alicerce, simplesmente empilhando os tijolos da parede, um determinado momento a casa cai. Então vamos observar essa sequência correta e falamos sobre nutrição de plantas forrageiras, esperando rever-nos uma outra oportunidade. Muito obrigado.